MÚSICA Hoje é sexta-feira, eu vou sair, vou barriar Eu vou dançar no piseiro até o dia de areia Vou ligar meu paredão, vou botar pra torar O grave tá batendo e a dor, então vai se bater O grave tá batendo, já tá tremendo o chão Aí não havia de biquinho descendo no paredão E vai descendo, vai trabalhando Todo divertido e o piseiro vai tocando E vai descendo, vai, vai trabalhando Todo divertido e o piseiro tá tocando E eu disse chão, 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 chão Aí não havia de biquinho descendo no paredão Chão, 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 chão Vai descendo e subindo, descendo no paredão E eu disse chão, 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 chão Aí não havia de biquinho mexendo nesse portão Chão, 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 chão Aí não havia vai descendo, subindo no paredão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai embora da variedade, isso é um pedaço de pedra, né? Fala, ozói pra CCK, menino! Fala, Paulo, furacão! É bom, hein? Hoje é sexta-feira, eu vou sair, vou parrear Eu vou dançar, eu quiser até o dia clarear Hoje é sexta-feira, eu vou sair, vou parrear Eu vou dançar, eu quiser até o dia clarear Vou ligar meu paredão, vou botar pra tonar Os médios tão falando e atuíta, mas simbata O grato tá batendo, já tá tremendo o chão A novinha de biquíni, sarrando esse botão Vai descendo, vai, tá trabalhando Tá todo divertido e de piseiro, tá tocando E vai descendo, vai descendo, vai descendo, papai E o piseiro tá tocando esse chão A novinha de biquíni, descendo o paredão Vai descendo, surpreso, sarrando esse botão Chão, 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 chão Vai descendo, subindo, descendo o paredão Chão, 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 chão A novinha de biquíni, descendo o paredão Vai, 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 vai Chão, 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 chão Eita, menino, você vai preparar o forró do bom? Essa música aqui é uma homenagem pra toda moçada do Distrito de Pedras Toda moçada que toma Mangaratiba, hein? É mais ou menos assim, ó Eu vou para o Distrito de Pedras Eu vou, eu vou pra lá Eu vou para o Distrito de Pedras Eu vou de barco, tá chegando lá Eita, vai! Esse ano não deu Ano que vem vai dar Eu vou para o Distrito de Pedras Bebegutinho e namora Esse ano não deu Ano que vem vai dar Eu vou para o Distrito de Pedras Bebegutinho e namora E o solzão ao vivo Até o sol raiar Tomando uma Mangaratiba Uma das melhores de Santela E o solzão ao vivo Até o sol raiar Tomando uma Mangaratiba Uma das melhores de Santela Eu vou para o Distrito de Pedras Eu vou, eu vou pra lá Eu vou para o Distrito de Pedras Eu vou de barco, tô chegando lá Eu vou para o Distrito de Pedras Eu vou, eu vou pra lá Eu vou para o Distrito de Pedras Bebê, curtir e parria Olha Tô de barco, hein Tô indo de barco Tô chegando lá Tô chegando, Luton Tô chegando, Luton Tô chegando, Luton Tô chegando, Luton Tô chegando no Distrito de Pedras Esse ano não deu Mas no que vem vai dar Eu vou para o Distrito de Pedras Bebê, curtir e namorar Esse ano não deu Mas no que vem vai dar Eu vou para o Distrito de Pedras Bebê, curtir e namorar E o solzão ao vivo Até o sol raiar Tomando uma, Mangaratimba Uma das melhores de Santela E o solzão ao vivo Até o sol raiar Tomando uma, Mangaratimba Uma das melhores de Santela Eu vou para o Distrito de Pedras No Distrito de Pedras Tô chegando, Luton Tô chegando, Luton Puxa o seu boneco do Sárpice Ó, menino Eu vou chegar no Luton Vai, 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 vai Essa música É exclusiva da banda Pepe Ibaral Forró do Mundo Oi, menino E o solzão ao vivo Parando, Pedro Ceno Por favor E o solzão ao vivo Vamos lá Vamos lá Capite, Lampiano Bora, menino Eu vou zoar e beber, vou tocar o meu pão Pegar a bundelada lá no meio a pé É pra gente beber e depois para agarrar E depois para agarrar Hoje tem barra, eu vou fazer o movimento Lá no meio do apartamento O swing vai ser bom demais Com a água vai balançar, com a galera gritar E todo mundo doitar, fazer tudo Eu vou zoar e beber, vou tocar o meu pão Pegar a bundelada lá no meio a pé É pra gente beber e depois para agarrar Parará, parará E depois para agarrar Parará, parará E depois, e depois, e depois, e depois, e depois E aí, caramba! Vamos lá, vamos lá Oh, tô doidão, tô que tô no meio do salão Oh, oh, tô doidão, tô que tô no meio do salão Vamos ver, vamos ver Todo norte crescer Vamos ver, vamos ver Todo norte crescer Balance, balance, balance já Vamos ver, vamos ver Todo norte crescer E vamos ver, vamos ver Todo norte crescer Balancê, balancê, balancê já Balancê, balancê, balancê já Balancê, balancê, balancê já Balancê, balancê, balancê já Olha! Olha, para a Vívia, em setembro e morra aí, porra aí, amor Vem pra Vívia, vem com nóis Eita, menino Olha Isso é o Rio Vamos ver, fica no Piauí, você é claro O Piauí Ó o Guaxini chegando Hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medicina Essa noite eu sonhei beijando o Guaxini Hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medicina Essa noite eu sonhei beijando o Guaxini Vou pegar o Guaxini, vou beijar o Guaxini Vou pegar o porrozeiro, faz assim Vou pegar o Guaxini, vou beijar o Guaxini Vou beijar o porrozeiro, faz assim Minha mulher já me falou Eita com raiva de mim, só porque passei a noite beijando o Guaxini Que beijando o Guaxini Vou pegar o Guaxini, vou pegar o Guaxini Vou pegar o Guaxini, vou beijar o porrozeiro, faz assim Estou subindo pelas paredes de prazer Estou subindo pelas paredes Com você Estou subindo pelas paredes Com você Estou subindo pelas paredes Com você Oh meu Deus, nesse quartou A lembrança do passado O passado que não dá pra esquecer Ai meu Deus, que saudade de você Me dá um beijo Me dá um cheiro Me dá aquele beijo que você me deu Me dá um beijo Me dá um cheiro Me dá aquele beijo que você me deu Me dá um beijo Me dá um beijo Bora, menino! Bora, menino! Ah, uma gelada! Bora, batalha! Olha meu amor, eu já não sei o que fazer Quero ficar longe, mas juntinho de você Já fiz tanta coisa, já não dá pra segurar Quando você me olha, sinto o corpo balançar Olha meu amor, eu já não sei o que fazer Quero ficar longe, mas juntinho de você Já fiz tanta coisa, já não dá pra segurar Quando você me olha, sinto o corpo balançar E agora vem E agora vem E agora vem, 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 vem E agora vem E agora vem E agora vem, 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 vem Olha meu amor, eu já não sei o que fazer Quero ficar longe, mas juntinho de você Já fiz tanta coisa, já não dá pra segurar Quando você me olha, sinto o corpo balançar Olha meu amor, eu já não sei o que fazer Quero ficar longe, mas juntinho de você Já fiz tanta coisa, já não dá pra segurar Quando você me olha, sinto o corpo balançar E agora vem E agora vem Vem, 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 vem E agora vem E agora vem, 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 vem E agora vem E agora vem, 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 vem E agora vem E agora vem, 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 vem Embora Péssimo Moral Porto Stroudine Municipal de Verdão Show Música Música Agora sim O caboclo é assim O panzerim, o panzerim é Ah, 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 ah Música Música O caboclo é assim O panzerim, o panzerim é Ah, ah, ah Chama na raga, ali O caboclo é assim O panzerim, o panzerim é Ah, ah, ah Música O caboclo é assim O panzerim, o panzerim, o panzerim é Ah, 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 ah O caboclo é assim O panzerim, o panzerim é Ah, 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 ah Música O caboclo é assim O panzerim, o panzerim é Ah, 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 ah Música Isso é beira, tá, menino? Música Vem no seu peito Vem pintar o chamego Nesse suíço Vai você balançar Vem no seu peito Vem pintar o chamego Nesse suíço Vai você balançar E tem sucesso, um lado do outro Em cima pra baixo Em cima pra baixo Em cima pra baixo Em cima a dão Vem chega o seu Toca a ideia Que dá essa alegria Do seu coração E tem sucesso Em cima pra baixo Em cima pra baixo Em cima a dão Vem chega o seu Toca a ideia Que dá essa alegria Do seu coração Se te perguntar Onde toca esse forró É o pé-me moral Por como um bom E se te perguntar Onde toca essa magia Vem no seu neve, vem me dar um chameu Vem se sorrir, vai você balançar Vem no seu neve, vem me dar um chameu Vem se sorrir, vai você balançar E tem sucesso um lado no outro De cima pra baixo desse beiradão Quando chega o seu gozadinho Dessa alegria do seu coração Sucesso um lado no outro De cima pra baixo desse beiradão Quando chega o seu gozadinho Dessa alegria do seu coração E se te perguntar por que toca esse forró E se te perguntar por que toca esse forró E se te perguntar por que toca essa magia É o pepimoral até amanhecer o dia E se te perguntar por que toca esse forró É o pepimoral junto com o forró do pão E se te perguntar por que toca essa magia É o pepimoral até amanhecer o dia Vai, vem, vem Vai, vem Fala só pra toda a moça da beira inteira Gostou, viu? Doce sensação é ir pra festa da dança Curtindo com as nove de um ninho do céu E tirando a casa da mamãe Na solta de maçã A noite no forró Eu já tô namorando Mas quando cai a noite Eu não quero saber Hoje tô liberado Vamos beber Doce sensação é ir pra festa dançando Curtindo com as nove de um ninho do céu E tirando a casa da mamãe Na solta de maçã A noite no forró Eu já tô namorando Doce sensação é ir pra festa dançando Curtindo com as nove de um ninho do céu E tirando a casa da mamãe Na solta de maçã A noite no forró Eu já tô namorando Doce sensação é ir pra festa dançando Curtindo com as nove de um ninho do céu E tirando a casa da mamãe Na solta de maçã A noite no forró A noite no forró Eu já tô namorando Mas quando cai a noite Eu não quero saber Hoje tô liberado Vamos beber Doce sensação é ir pra festa dançando Curtindo com as nove de um ninho do céu E tirando a casa da mamãe Na solta de maçã A noite no forró Eu já tô namorando Doce sensação é ir pra festa dançando Curtindo com as nove de um ninho do céu E tirando a casa da mamãe Na solta de maçã A noite no forró Eu já tô namorando Isso é Pepe Moral Porra do Mão O original do Meiradão Show Agora que você é cavalo show Esse é Moral Uh Vem com nós, meninos Isso é Pepe Moral Porra do Mão Hoje a festa vai ser diferenciada E as novinhas já tô preparada Pra beber o dia Amanhecer na barra Hoje a festa vai ser diferenciada E as novinhas já tô preparada Pra beber Amanhecer na barra O DJ tá avisando Vai fazer aquele som Outra tristeza que não vai existir Bora beijar na boca e amar Eu quero é me divertir O DJ tá avisando Vai fazer aquele som Outra tristeza que não vai existir Bora beijar na boca e amar Bora beijar na boca e amar Eu quero é me divertir E joga o copo alto E vamos beber E a noite promete Vai até amanhecer E o DJ se garante Olha fazendo meu som Eu acho só tomando Isso não bom E joga o pó no alto E vamos beber E a noite promete Vai até amanhecer E o DJ se garante Olha fazendo meu som Eu acho só tomando O DJ se garante E o DJ se garante Hoje a festa vai ser diferenciada E as novinhas já tô preparada Pra beber O DJ Amanhecer na barra Hoje a festa vai ser diferenciada E as novinhas já tô preparada Pra beber O dia Amanhecer na barra O DJ Tá avisando Vai fazer aquele som Outra tristeza que não vai existir Bora beijar na boca e amar Eu quero é me divertir O DJ Tá avisando Vai fazer aquele som Outra tristeza que não vai existir Bora beijar na boca e amar Eu quero é me divertir E joga o copo alto E vamos beber E a noite promete Vai até amanhecer E o DJ se garante Olha fazendo meu som Eu acho só tomando O DJ se garante Vai jogar o copo alto E vamos beber E a noite promete Vai até amanhecer E o DJ se garante Olha fazendo meu som Eu acho só tomando O DJ se garante O DJ se garante Tá com o pau feito na piã N misto É O DJ se garante Fala Ocasinha de praia na beira do mar Churrasco, piscina, o bagaço vai começar Gelada no gelo, som de paredão Vendrive no jeito, hoje tem pressão Ocasinha de praia na beira do mar Churrasco, piscina, o bagaço vai começar Olha que eu tô, todo mundo bebo Eu tô, todo mundo bebo Eu tô, todo mundo bebo É tanta da caixa, essa carreça canta comigo Olha que eu tô, todo mundo bebo Eu tô, todo mundo bebo Eu tô, todo mundo bebo Já pode vir ou tá, já pode ou tá cedo Gelada no gelo, som de paredão Vendrive no jeito, hoje tem pressão Ocasinha de praia na beira do mar Churrasco, piscina, o bagaço vai começar Gelada no gelo, som de paredão Vendrive no jeito, hoje tem pressão Ocasinha de praia na beira do mar Churrasco, piscina, o bagaço vai começar Olha que eu tô, todo mundo bebo Eu tô, todo mundo bebo Olha que eu tô, todo mundo bebo É tanta da caixa, essa carreça canta comigo Olha que eu tô, todo mundo bebo 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 Um bora vir ou tá, já pode ou tá cedo Se for a distribuidora é São Francisco Mancha em JP Eita mais, tô chegando, menina Vai menina, começa a dançar Foi tão nadinha pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar É desse jeito que te volte pra te fazer sentar Vai menina, começa a dançar Foi tão nadinha pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar É desse jeito que te volte pra te fazer sentar Senta, 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 senta Vai sentando devagarzinho, rap Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Vai menina, não dá pra não dançar Vê desse jeito, fala aí pra cá Vai menina, não dá pra não dançar Vê esse jeito, que de volta e bate pra descentar Vai menina, não dá pra não dançar Vai danadinha, fala aí pra cá Vai menina, começa a jogar Vê desse jeito, que de volta e bate pra descentar Senta, senta, vai sentando, vai, vai, vai Senta, 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 senta Vai sentando devagarzinho, vai Senta, 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 senta Bora não! Senta, 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 senta Vem vindo, vai! Bora, Nickson! Bora, manda, maçã! E joga água no terreiro que a poeira levantou Pepe Moral chegou PEP Moral chegou Nasceu no interior a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo, pra vai na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo, pra vai na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Eu disse tchá, 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 toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchá, 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 toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Alô, frota, refrigeração! O moral E joga água no ferreiro que a poeira levantou Oh, oh, pepe moral chegou Oh, oh, porra do bom chegou Oh, oh, pepe moral E joga água no ferreiro que a poeira levantou Oh, oh, porra do bom chegou Oh, oh, pepe moral chegou Oh, oh, pepe moral Nasceu no interior a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo, outra vai na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo, outra vai na cabecinha Balança, balança Eu disse tchau, 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 tchau Toca, 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 toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Toca, 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 toca o piseiro pra nós dançar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Já até tentei namorar, mas não deu Voltei pra barro, besta que sou eu Tô até com menos parceiros amarrados Que só vão sair se for com a mulher do lado Bora bebê, bora, bora Quem tá namorando vai ficar de fora Bora bebê, bora, bora Quem tá namorando vai ficar de fora Eu vou viritar, barará, bará Quem quiser me acompanhar, barará, bará Eu vou viritar, barará, bará Quem quiser me acompanhar, barará, bará Bora, bebe! Eu tentei namorar, mas onde eu voltei pra barro, desde aqui sou eu Tô até com pena dos parceiros amarrados, que só vão sair se pôr com a mulher do lado Bora bebê, bora, bora, quem tá na vó da rua vai ficar de fora Bora bebê, bora, bora, quem tá namorando vai ficar de fora Bora bebê, bora, bora, quem tá namorando vai ficar de fora Eu vou biritar, pra quem quiser me acompanhar 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 Me acompanhe, menina! Quando estou longe de você O meu coração quer tá bem perto Do nada você some da minha vida Eu só sei te amar, só sei querer Eu só sei te amar, só sei querer Mas o meu coração só quer você Eu não quero mais 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 você Quando estou longe de você O meu coração quer estar bem perto Do nada você some da minha vida Solidão chega e aperta Quando estou longe de você O meu coração quer estar bem perto Do nada você some da minha vida Solidão chega e aperta Só sei te amar, só sei querer Mas o meu coração só quer você Só sei te amar, só sei querer Mas o meu coração só quer você Não quero mais você Eu não quero mais você Eu não quero mais você Eu não quero mais você E aí o jogo virou E não te quer sou eu A fila andou e você perdeu E aí o jogo virou E não te quer sou eu A fila andou e você perdeu Eu não quero mais você Eu não quero mais você Chama na águia, Aurix Eu não quero mais você 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 E aí o jogo virou Eu não quero mais você Eu não quero mais você Eu não quero mais você Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia doce Eu não quero mais você 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 A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá na sala Na rede amada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou da sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia doce do país bom Daquele jeito para a gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar despassando Com seu marido não notar Chama na águia, Aurix! Eu sei que você está carente Você já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá na sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Menina Oh, 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 oh E pima na porró do bom Música 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 Obrigado.